Olha o desafio do safoneiro, é Cajun! Aqui na minha banda o safoneiro vai tocar O solo da safoneiro tem que sair no PA Desculpa a metalera vai ali pra descansar Tá na hora da safoneão começar a trabalhar Assinou, assinou! Não, não é assim que o povo quer dançar Assinou, não, 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 não Ei menina, assinou! Não! Ei! Agora eu já mandei na gente, vou te desafiar E cria o sol aí, e sem improvisar Tem que ser duas rodas, sem improvisar O solo tem que ser bom, quem tem que aprovar o povo E aí, bala prações Tá legal, vamos embora Aí tá certo É sim É azul Virgem Maria Porta pra voar, João Bandeira Júnior Quem gostou faz o teu